O Ministério do Desenvolvimento Regional entrega nesta quinta-feira, dia 11, as chaves da casa própria a 300 famílias de baixa renda da cidade de Belo Jardim, em Pernambuco. A diretora do Departamento de Produção Habitacional do MDR, Tereza Paulino, participa da cerimônia de inauguração do residencial Vila Bela 1, que irá beneficiar cerca de 1.200 pessoas. O empreendimento, que faz parte do programa Casa Verde Amarela, é composto por 300 casas e recebeu R$ 21 milhões em investimento federal com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. O residencial conta com casas de dois quartos, com 47 metros quadrados e infraestrutura completa de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação, iluminação pública e drenagem. No entorno há uma creche, cinco escolas, cinco postos de saúde e um de segurança pública. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.